Exatamente, Allan Henrique, porque aconteceu no dia 5 do 10 aí uma audiência pública na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco com representantes das emissoras de TV e rádio do Estado para discutir aquele pepino que ocorreu aí no dia 7 de outubro, na geração do horário eleitoral do segundo turno aí, né? E aconteceu uns pepinos bem bravos aí, aliás, foi bem complicado que várias emissoras ficaram esperando e não começou a transmissão, você lembra muito bem disso, né? O que ocorreu aí e quem é responsável por isso tudo é a RedeTV, né? Por conta disso, essa discussão aí durante a distribuição do Gui Eleitoral com representantes de outras emissoras demonstraram essa insatisfação total com essa falha ocorrida aí durante a premissão do dia 23 de setembro. Gente, como foi noticiado aqui pelo Fala Mais aí nas outras edições com exclusividade, a falha na exibição da propaganda eleitoral na filial da RedeTV que foi causada por um arquivo que ficou corrompido de acordo com eles antes de ir ao ar. Ainda não houve nenhum julgamento e nenhuma decisão específica definida pelo TRE de Pernambuco para que a RedeTV Recife sofra alguma penalidade aí sobre essa falha, mas a filial da emissora no estádio pode ser realmente punida financeiramente, vai pagar o pato ali, pois o prazo para exibir o guia de horário subsequente para compensar a não exibição do programa eleitoral já passou aí do primeiro turno, enfim. Vão ainda definidos os justos valores, enfim, qual será a penalidade máxima e você vai saber os detalhes aqui no Fala Mais. Por enquanto, está indo em decisão. Quando sair a decisão, você vai saber o que vai acontecer com a RedeTV Recife que acabou alegando que o arquivo foi corrompido e todo mundo que estava esperando o sinal para gerar o horário político acabou tomando, né? E é isso aí, Alan Henrique.